Olá, apaixonados por cabelos! Eu sou Douglas Moura, técnico da Typhi, e vim apresentar para vocês o nosso especial Typhi na Beauty Fair. Neste último episódio, nós vamos mostrar que nós, os profissionais da Typhi Pro Art, também arrasamos na feira. Dá uma olhadinha só no que os nossos profissionais André Marques, Rose Barbosa, Jonathan Needle, Silvana Fernandes, prepararam na feira. Hoje nós fizemos um rabo de cavalo duplo na nossa modelo, uma apresentação no curso, onde nós utilizamos uma base de estrutura embaixo, outra base de estrutura em cima. Eu utilizei a chapa frizz numa temperatura de 190 graus. O que essa chapa frizz traz hoje para nós? A estrutura, textura no cabelo, onde eu consigo fazer volume, e depois da estrutura que eu dei com a nossa chapa frizz, eu trouxe também o modelador Curviz, 210 graus de temperatura, com perfil de cerâmica, que é auxiliar ao formato das ondas. Então o Curviz veio para auxiliar também no momento que eu utilizei a chapa frizz. Fala aí, apaixonados por Barbie Cabelos! Eu sou o Jonathan Needle, eu estou aqui com o Felipe, e a gente estava agora, sabe onde? No estande de curso da Taif Pro Art. Lá eu trouxe uma linha de corte mais clássico, trabalhando só tesoura, mas a proposta foi realmente mostrar esses movimentos que estão acontecendo agora, de linha de corte superiores, mais clássico. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse corte que eu executei. Na linha de corte na lateral, eu trouxe uma linha de taper fade, que é uma linha de corte um pouquinho mais leve, um degradê mais suave, e a proposta do famoso topete pompador. Mas aí você viu que eu quis dar uma descontraída e uma modernidade na imagem dele, e a gente fez uma mecha branca proposital. Eles são incríveis, não é mesmo, pessoal? Obrigado por acompanhar o nosso especial Beauty Fair. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho de notificações para acompanhar todos os nossos conteúdos especiais para vocês apaixonados por cabelos. Até mais! Inscreva-se em nosso canal!